Você não para de dançar Pista Santa O nome CD Pista Santa O nome Eu preciso Eu preciso Eu preciso de pedir pra me tirar E olhar pra tua luz pra não me perder Meu Senhor tu és pra minha alegria Que eu preciso Deus é a minha vida Fica comigo Sou em sua casa Bora aí Deus é o editor O que eu preciso, Pai Eu preciso, Senhor Deus é o meu Pai É o meu Amor É o meu Tudo Alão de tudo Deus é o meu Eu preciso, Pai 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 Eu preciso Deus é o meu Deus é a minha vida Fica comigo Sou a sua casa Ora aí Deixa eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Pega a minha vida Fica comigo Sou a sua casa Ora aí Deixa eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Vida Santa Por nome um